Bobonzinho Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve, e os que não valem nada nós apaixões só Pena Castelo Na cama você tem talento, você manda dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manda dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada nós apaixões só Vem, 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 Goiânia vem As que não valem nada nós apaixões só É o Castelo Já rolou pó Aplausos